Agora que a gente já tem uma estrutura inicial mesmo do projeto, um CLI bem definido, com scripts, a gente já tem a biblioteca, um pedaço da documentação e testes, a gente já pode começar a ir para o nosso segundo requisito, que é implementar um novo comando no CLI a respeito de acordes. Então, pegue seu terminal coloridinho, seu editor de texto preferido, e vem comigo. Olá, pessoas! Eu sou o Dunossauro, e boas-vindas a mais um vídeo dessa série maravilhosa onde a gente está indo desde o princípio, a concepção do pacote, até a publicação nele, do PipeI. Nesse vídeo, a gente vai começar a implementar um novo comando no CLI, e ele é a respeito de acordes. A gente vai ter que entender um pouquinho de como isso funciona para poder ir para lá, mas acho que vai ser razoavelmente simples. Então, vamos para o terminal comigo, ativar nosso VENV e fazer as coisas de sempre. Bom, a gente está aqui, e a primeira coisa, vamos para o nosso repositório, notas musicais, a gente ativa o nosso Poetry Shell, então estamos no ambiente virtual. E aí, o que eu quero fazer a partir de agora? Eu vou começar um novo módulo, um módulo a respeito de acordes musicais. Aí você vai falar, bom, o que são acordes, Eduardo? Acordes são a junção de várias notas, no mínimo três. Tem gente que considera duas, mas eu vou partir do princípio que são três. E a gente chama isso de triade. Então, a gente pega graus específicos, e a partir desses graus, a gente consegue montar um acorde. Acordes são três notas, por enquanto, no nosso conceito aqui. Eu trouxe aqui uma imagem daquelas que a gente estava vendo, e a gente tem um acorde simples aqui, que é o acorde maior. Então, a gente tem o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. A gente chama isso aqui, comumente, de triade. Triade, porque são três graus. Tem quatro notas também, que são as tétrades, mas a gente vai se manter na implementação básica das triades, por enquanto. Então, um acorde maior é formado por três notas. Então, a gente tem, no caso do acorde maior de dó, a gente tem dó, ré, mi, fá e sol. Então, ou seja, dó, mi e sol, formando essas três coisas. Então, são os graus 1, 3 e 5 dentro da própria escala. Então, por isso que a gente tinha que implementar a escala primeiro. Então, vem comigo e vamos começar hoje pelos testes. A gente, cada dia, está começando de um lugar diferente. Então, hoje, vamos iniciar pelos testes. Bom, vim aqui para o meu editor, vou lá para o nosso projeto, vou aqui na nossa pastinha de testes e vou começar uma coisa que a gente vai chamar de notas. Vou criar um ctrl-c, ctrl-n, teste, underline, notas.py. E a gente começa a definir a interface do que a gente quer fazer a partir daqui. Legal. Então, eu tenho que importar essa coisa primeiro, né? Então, vamos lá. From, notas musicais, import. Aí, vamos supor que a gente vai chamar esse módulo de acordes mesmo. Ah, eu coloquei o nome do arquivo errado, né? É, teste, acordes, ponto, py. Isso. Então, testes de acordes. Legal. Então, a gente está aqui. Então, vamos lá. Notas musicais, acordes, import, acorde. Vou começar com uma função simples aqui para a gente começar a tentar entender. A gente tem o primeiro teste que a gente pode fazer, que é o seguinte. O que eu quero retornar a partir daqui? Então, vamos tentar definir a API de como isso vai ser. Eu quero que ele me retorne quais são os graus. Isso lá no CLA e lá na frente. Então, vamos pensando a partir do teste. Eu quero que ele responda uma tabelinha daquele mesmo formato que a gente tinha das escalas, mas que ele tenha o grau 1, o grau 3 e o grau 5. Consequentemente, por exemplo, a chamada vai ser acorde de dó. E aí, ele vai ter que me responder os graus. Dó, mi e sol. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente tem de esperado. Esse é o esperado. E esse aqui é a nossa entrada, né? Então, vamos começar a escrever um teste a partir disso aqui. Então, vamos lá. Def, teste, acorde, deve retornar as notas correspondentes. Vou começar de um jeito simplão aqui. Então, a gente tem um primeiro acorde que a gente vai chamar, essa função de acorde. Então, acorde de alguma coisa. Então, a gente vai passar uma nota para ele formar o acorde. Então, a gente tem uma nota. Essa nota é dó. O esperado disso é que ele me retorne uma lista. Você vai sacar uma lista porque, lembra, a gente está trabalhando com aquele formato interoperável. Se você quiser fazer um API depois dessa biblioteca, você pode. Então, a gente vai se manter nos formatos que a gente consegue serializar para JSON. Então, a gente tem que ter uma resposta aqui de C, E e G. Então, só confirmando, C, E e G, os graus correspondentes. Então, a gente vai chamar um acorde. E aí, esse acorde vai receber essa nota. Então, vamos colocar aqui, resultado. Então, a gente tem esse resultado. E a gente tem que garantir que o resultado é igual ao esperado. Então, assert esperado é igual a resultado. Massa. Partindo desse ponto, a gente tem que fazer um outro teste para que a gente possa testar os graus. Mas vamos começar desse começo. Não, vamos já fazer o outro teste dos graus, vai? Deve retornar os graus correspondentes. Graus correspondentes. Esse aqui, no caso, é 1, 3 e 5. Então, a gente vai ter PQA. E esse acorde, então, como é que é o formato que ele tem que ser? Daquele mesmo jeito que a gente estava trabalhando na API. Então, o resultado esperado, na real, é que ele seja uma coisa composta por notas. Então, aí a gente vai ter uma lista com as notas. Formalizando a API antes de escrever o código. Eu adoro começar pelo teste por conta disso. E a gente tem os graus que a gente quer de resposta, que é essa outra listinha, onde a gente tem 1, 3 e 5. Isso para os maiores, né? Depois a gente começa a conversar sobre os outros graus. Mas, basicamente, é isso aqui que a gente espera de uma função que faça isso. Então, isso aqui vai retornar acordes.values para a gente seguir aquele mesmo formato que a gente tinha feito no CLI. .values. E aí, o resultado aqui, ele vai ser notas. E a gente ignora o outro campo. E aqui, a gente vai ter, então, esperado igual notas. E aqui, a gente tem o inverso disso, né? Que é o underline, vírgula graus. Com isso, a gente já formalizou já bem, né? Uma API interessante para a gente ter o retorno disso aqui. Então, começando pelos testes, ó. Deu bem diferente essa abordagem, né? Então, legal. A partir de agora, a gente começa a implementar o módulo. Para a gente rodar o teste, né? Então, taskTest, a gente vai ver que vai falhar. Ah, ele já deu erro na formatação do código, né? Porque aqui tinha que ter uma coisa a mais. Aqui tinha que ter uma coisa a mais. Ame o seu formatador de código. Agora, ele deu erro aqui. Ele quer que tenha um espaço. Agora, deu mais sorte. Legal. Então, ele começa os erros a partir daqui. Não existe um módulo chamado Accords. E aí, a gente vai começar a criar esse módulo aqui. Então, notas musicais, Ctrl-C, Ctrl-N, Acordes, ponto P-Y. Yes. E aí, como essa coisa vai ser a engenharia reversa, né? Então, a gente vai ter que pedir a partir de uma coisa, de uma nota qualquer, a gente vai ter que obter os graus dela. Então, a gente vai passar Dó e vai receber o acorde de Dó. Então, vamos lá. Def, acorde. Então, a gente já tinha definido na API lá. Vamos rodar o teste de novo. E ele vai falar que, tipo assim, precisava receber um parâmetro e ele não recebeu, né? Acorde take zero positional arguments. Então, a gente vai receber aqui uma cifra, né? Que é a formatação, né? Poderia ser, por exemplo, eu poderia receber um Dó sustenido, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Examples, três, três, quatro. Então, aqui eu poderia chamar acorde de Dó. E aí, eu esperaria receber aquele resultado que a gente armazenou aqui. Já escrevendo a documentação, tudo junto. Eu adoro fazer isso. Então, é basicamente isso aqui que a gente espera de resposta. Legal. E aí, isso aqui também poderia ser um sustenido, né? E aí, mudaria um pouco a nossa formatação aqui, né? Então, Dó sustenido. Eu vou tirar esse exemplo daqui por enquanto, porque é para mostrar para vocês que não é necessariamente uma nota, mas talvez eu receba uma cifra, porque pode ser um acorde menor. Vamos começar do começo. Então, o que a gente precisa para gerar um acorde maior? Basicamente, você está vendo que ele se baseia na implementação da escala, né? Então, eu vou precisar da escala que a gente já implementou e pegar os graus 1, 3 e 5. Então, vamos lá. From notas musicais.scalas.import.scala. Legal. Então, a gente já tem a escala. E o que a gente precisa pegar da escala? Então, vamos lá. A escala tem aquele formato. A escala só existe em implementação maior. A gente vai ver que vai ter que implementar a menor aqui em algum momento. Então, vamos lá. Escala de Q que a gente recebeu, da cifra que a gente recebeu. E aí, a gente vai pegar a escala maior disso aqui. A partir desse momento, eu tenho a escala maior. Então, ponto values. E aí, eu tenho notas e graus. A partir disso aqui, eu tenho os graus que eu preciso pegar. Então, por exemplo, graus. Os graus que eu quero pegar. Os graus aqui meio que não importam para a gente. Porque a resposta vai ter que mudar em relação ao que vier. Então, os graus eu quero a posição 0, a posição 2 e a posição 4. Que é o, como a gente está trabalhando em Python, sempre menos 1. Então, 1, 3 e 4 vira 0, 2 e 0, 2 e 4. Era 1, 3 e 5. Então, legal. A partir disso aqui, para a gente responder aquele formato que a gente precisa, vamos pensar aqui. Return. A gente vai precisar retornar um dicionário. Então, vamos pensar aqui já na resposta. Se a gente der essa resposta, o teste já começa passado. Mas não é isso que eu quero. Só para a gente ter a formalização da API. Aqui ele está me pedindo mais um espaço. Amo o seu formatador de código. Legal. O teste já está passando. Mas beleza, porque eu estou retornando certinho aqui. Para eu pegar isso aqui, vamos pensar no que a gente precisa para fazer esse esquema. Então, eu preciso pegar os graus em relação às notas que vieram. Então, por exemplo, se eu fizer o seguinte. Acorde. Isso aqui eu vou repetir o nome da coisa. Vamos pensar como é que eu poderia nomear isso aqui. Basicamente, o que eu quero é dar um nome para essa primeira lista aqui. Então, eu vou precisar pegar as notas correspondentes em relação aos graus que a gente tem. Basicamente, se eu fizer uma list comp aqui, eu consigo pegar. Então, por exemplo, grau for grau em graus. E aí, eu vou pegar a nota a partir disso aqui. Então, nota de graus. Então, aqui a gente tem as notas que a gente quer. Então, aqui é notas da escala. E aqui a gente tem as notas da escala. E aqui a gente tem notas. Então, essas são as notas que a gente precisa retornar. Em teoria, isso aqui já tem que funcionar. Então, graus. Opa, notas. Em teoria, isso aqui já é o suficiente para a gente poder trabalhar na escala maior. E acho que a gente já consegue um resultado correto. Então, legal. Se a gente for parar para pensar nisso aqui. Eu lembro daqueles videozinhos que eu fiz. Então, a gente tem os acordes aqui. Então, a gente tem aqui um acorde maior. Então, vamos pensar num acorde maior de Fá sustenido. Para a gente ter outra coisa. Então, ele vai retornar Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Se a gente pegar, então, Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Fá sustenido. Lá sustenido e Dó sustenido. É o nosso novo esperado. Aí a gente já começa a parametrizar os testes. Fá, Lá, Dó sustenido. Então, em teoria, isso aqui está certo. Então, vamos começar a parametrizar os testes aqui. Para a gente ver o que vai rolar aqui. FromPyTest, ImportMark, ponto Parametrize. E o que a gente vai pedir aqui? Então, a gente tem a nota que vai mudar. Nota e o esperado disso aqui. Aparentemente, a gente já consegue trabalhar. Então, isso aqui é uma lista de tuplas, onde a gente tem a nota que a gente quer. Então, é Dó. E a gente tem outra tupla aqui, onde o primeiro é Fá sustenido. A gente vai precisar quebrar isso aqui, né? Formatação vai ser um problema aqui. Então, a partir daqui, a gente vai colocar a lista do que a gente espera como resultado. Isso aqui. Para Fá, a gente tem esse outro resultado que a gente já tinha colocado aqui. Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido. Em teoria, eu acho que isso aqui já funciona. Então, a gente vai pegar a nota e o esperado daqui. Nota e esperado. E vai receber eles como parâmetro. Vamos ver se a nossa implementação já funciona para os acordes maiores. Beleza, ele deu um erro na formatação, porque eu esqueci uma vírgula aqui. E aqui, ele quer que eu dê um espaço. Lembra? Ame seu formatador. Não seja contra ele. E aqui, ele quer que eu tire um espaço. Legal. Passaram os testes, então os acordes maiores estão implementados e já funcionam. O problema que a gente tem aqui é o seguinte. Para os acordes maiores funcionarem, está ok. Só que os acordes menores, eles mudam um pouco a variação. O acorde menor muda uma coisa aqui. Por exemplo, o grau 1 e 5 são os mesmos. Mas o grau 3, ele muda. Ele dá um shift um pouquinho para o lado aqui. E isso aqui pode ser um problema. Então, ele tem o primeiro e o quinto certo. E aí, o terceiro dele é um pouco para trás. Como que é a representação da cifra de um acorde menor? Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter que receber um CM, que é um acorde menor. CM. E aí, a partir disso, a terça desse acorde vai ter que ser menor. Então, vamos pensar aqui como é que a gente vai implementar isso aqui. Já vou colocar o teste. Então, a gente tem C menor. Então, Dó menor. E os primeiros graus. O primeiro grau e o quinto são o mesmo. Então, é G. Só que esse grau do meio aqui, ele não é o Mi. Ele é um... Vamos voltar aqui. Ele é um Dó sustenido. Dó sustenido. Então, essa é a mudança que vai precisar acontecer aqui. Se eu mandar esse CM aqui, primeiro que a minha aplicação inteira vai quebrar. Porque eu não tenho um tratamento para isso. Está vendo? Ele já deu aqui, ó. Value error. Essa nota não existe. Então, eu vou ter que filtrar o menor daqui de dentro. Começou a ficar complicado, né? Beleza. Vamos lá. Isso aqui, agora, eu vou ter que saber se essa nota tem o menor dentro dela ou não. Se eu tiver menor, if m em cifra, se eu tiver m na cifra, a escala que eu tenho que chamar aqui vai ser... Então, vamos colocar um else aqui, já, para a gente já saber o que vai rolar. Então, a escala implementada aqui teria que ser a menor para isso funcionar. Só que a gente não tem a escala menor funcionando, né? A gente só tem a escala maior. E como é que a gente implementa a escala menor? Se a gente for lá naquela página do Wikipedia que a gente tinha, a gente consegue listar todas as escalas e a gente consegue perguntar aqui, ó. Minor scale. A gente quer a escala menor natural. É exatamente essa aqui. E aí, os graus dela são esse aqui. Zero, dois, três... Beleza. A partir disso, a gente já tem uma implementação de uma segunda escala. Você está vendo que a gente está mexendo em um lugar onde a gente não deveria mexer, mas está tudo bem. Não era o objetivo inicial, mas a gente pode mudar isso aqui. Então, a gente tem uma outra escala aqui, que é a escala menor agora. E a partir desse ponto, a gente só cola aqui. Porque a nossa implementação, em teoria, tem que funcionar para isso aqui. Será que isso funciona? Não tenho tanta certeza a respeito disso, mas a gente pode testar. Então, a escala menor vai mudar aqui agora. E aí, com isso, a gente vai ter que implementar a corte da escala menor, testes para a escala menor, mas tudo bem. Vou continuar aqui onde eu estava e vou trocar. Se tiver menor, a gente retorna a escala menor. Em teoria, se isso aqui funcionar, a gente vai readaptando os outros testes e vai tentando fazer isso funcionar. Vamos ver aqui como é que rola. Deu um erro. Essa nota não existe. Ah, legal. Por que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que separar essa coisa da nossa escala. Como assim? Eu vou ter que tirar o M daqui, porque a cifra não vale mais. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu tenho que tirar esse M daqui. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Isso aqui vai virar uma nota. E aí, a nota vai ser a cifra. Posso usar split. Posso usar partition. Vamos começar com split. Split. Então, split M. Vai separar o M daqui. E aí, o que a gente manda é que pra cá não é mais a cifra, é a nota. E a gente chama a escala menor dessa nota. Vamos rodar? Ver o que acontece? Legal. Isso virou uma lista que eu quero a posição zero. Então, aqui eu vou dar um underline. Seguindo essa formatação maluca que a gente tá fazendo aqui. Legal. Começou a passar. O que significa que a gente já tem os acordes menores implementados também. Mas a gente não sabe se a escala menor tá funcionando. Então, eu vou... Eu vou esquecer um pouco disso aqui. Os graus estão funcionando, mas esse grau aqui é diferente nessa escala. Porque aqui não é o 3. É o 3 menos um semitom. Então, aqui a gente vai ter que começar a trabalhar pra formatar isso aqui diferente. Então, vamos pro próximo... Pra próxima coisa aqui. Então, vamos lá. Arroba. Marque. Eu vou copiar o mesmo parametraz que a gente tinha feito aqui em cima. E a gente começa a pensar isso aqui. O seguinte. Os acordes menores vão ter que ser o seguinte aqui. E aqui... Essa linha eu posso deletar daqui. Esses acordes vão ter que ser o seguinte. Esse 3 é um 3 menos 1 na escala. Então, ele tem um semitom a menos. A gente coloca esse menos aqui pra identificar que isso é uma coisa. Então, aqui não é nota mais. É cifra, né? O que a gente tem que manter aqui. Então, isso aqui vai receber a cifra e o esperado. Então, a gente vai trocar isso aqui. Vai tirar esse esperado daqui. E a gente vai pedir o acorde da nota ou da cifra. Aqui já começa a ficar complicado. Porque aqui é a cifra mesmo. Cifra. Isso. E aí, a gente tem os graus esperados. Ele vai ter que retornar esse grau aqui. Isso aqui vai dar errado. Porque não funciona. Legal. Então, ele tinha que vir com menos aqui. Então, esse grau vai mudar a partir da implementação que a gente tiver aqui do acorde. Então, legal. Else. Aí, agora a gente já tem os graus definidos aqui. Graus da escala maior, por exemplo. Vamos pensar aqui. Eu estou implementando o código do jeito mais simples possível. Pra gente ter uma coisa mais simplória aqui pra fazer. Então, a gente vai pedir a escala. Notas da escala. E aqui a gente vai colocar graus. Graus. Eu vou tentar tirar essa função daqui e criar uma função que só calcula a triade. Porque isso aqui vai ficar complicado. Porque eu tenho mais acordes pra implementar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma coisa que sempre me retorna a triade. Pra gente simplificar esse código aqui. Então, def triade. Aí, a gente abstrai um bloco de código do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, graus. E a gente tira também essa parte de chamar a escala maior e menor daqui. Já começa a ficar mais simplório. E aí, aqui a triade, ela vai receber a nota e a tonalidade da escala. Então, legal. Aí, aqui a gente vai mudar pra nota. Olha como as coisas vão tomando forma aqui. E aqui vai ser a tonalidade. E a gente retorna aqui. Return. Essas notas que a gente tirou aqui. Isso aqui. Legal. Com isso, a gente já tem uma abstração um pouco melhor definida aqui. Então, por exemplo. Aqui, a gente em vez de chamar tal, 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 tal. A gente já simplifica aqui. Pra ficar um bloco de código mais fácil. Então, quais são as notas da escala? Eu não preciso mais se preocupar. É nota da escala? É nota de não sei o que lá? Lá é só notas. E aqui a gente chama a triade menor, no caso. E não tem ponto vélo. Isso vai ficando mais limpo o código. E aqui a gente tem esses graus do acorde menor. Que é menor aqui. Porque a terça é um semitom pra baixo. Então, a gente tem as notas. E aqui a mesma coisa se repete pra cá, né? Só que em vez da triade menor, é a triade maior. E aqui eu não tenho a nota. Porque aqui é a cifra completa mesmo, né? Porque é maior. Não vai ter M aqui dentro. Aqui ficou sobrando espaço. Legal. Ó, já começou a ficar mais limpo o nosso código aqui. Eu não sei porque ele tá reclamando disso aqui. Ah, tem múltiplos espaços? Ele não atualizou ainda. Em teoria aqui, a gente já consegue resolver aquele problema. Massa. Então, a gente tem um acorde menor implementado aqui. Então, a gente pegou a triade maior, a triade menor e foi. Então, a gente já tem um dó menor e um dó maior implementados aqui. Só que aí a gente tem outra formação de acordes dentro da triade. Que são os acordes diminutos. Que são... Eles têm a terça diminuída um semitom. E a quinta também diminuída um semitom. Então, a gente vai ter que implementar uma coisa onde a gente consiga viajar pelos tons aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Eu quero um acorde diminuto aqui. Então, a gente tem um C diminuto. Eu já pego o símbolo diminuto da minha cola aqui. Mas, basicamente, ele vai ter que retornar isso aqui. V menos. Obviamente, essa não é a entrada. Deixa eu pegar aqui na minha cola um símbolo do diminuto aqui. Porque tá difícil. Isso, diminuto aqui. Legal. Então, aqui, os graus correspondentes devem ser esses aqui. E aí, a gente implementa um Dó diminuto aqui também. Esse símbolo aqui vai ser difícil de copiar aqui. Então, a gente implementa um Dó diminuto. Então, aqui é Fá sustenido, né? O Dó diminuto é isso, né? Então, é Dó, Ré sustenido e Fá sustenido. A partir disso, a gente roda os testes e sabe que isso aqui também não funciona. Esqueci uma vírgula em algum lugar aqui. Isso, aqui no final. Então, a gente tem o acorde diminuto agora. Pra gente se preocupar. Legal, ele não vai funcionar porque não tem esse acorde aqui na escala. Porque ele caiu na condição do else aqui. Então, a mesma coisa a gente vai ter que fazer com essa cifra aqui, né? A gente vai criar um elif. Tá ficando feia a implementação? Tá. Mas vai tudo se resolver no final aqui. Então, se tiver o símbolo diminuto, que é essa... A gente poderia usar o DIN aqui, né? Em vez de usar diminuto. Daria pra escrever esse acorde, em vez de ser assim, por exemplo, C diminuto, eu poderia escrever C DIN. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Então, a gente dá um split no minuto aqui, né? Isso. E a partir do momento em que a gente quebra isso aqui, a gente vai chamar a escala menor. Só que esse grau aqui, ele vai ter que ser menor também. Aí um teste vai funcionar, o outro não. Vamos ver. Mas essa nota não existe na escala. Ele deu que essa nota não existe na escala, porque a gente deu o split, tirou isso aqui e aqui virou a nota em certo termo. Tá tudo certo. Ele caiu lá na outra função porque ele chamou a thread com a nota. Em teoria, isso aqui tá certo, não tá? Qual foi o teste que falhou aqui? Ele falhou nesse... No menor agora. Nota menor. Thread menor. Ele falhou quando chamou o Dó menor, porque ele falou que... Semitônica, cm, tonalidade maior. Ah, é leaf. Esqueci isso aqui. Agora vai funcionar. Massa. Agora o teste vai quebrar no lugar certo. Legal. Então, aqui eu tenho um semitom que não foi correspondido. E aí agora a gente vai ter que começar a implementar outra função, que é a distância do semitom. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Def, semitom. E aí o que o semitom vai ter que fazer? A gente vai ter que andar em todas as notas, procurar o correspondente dentro da escala e pegar esse esqueminha aqui pra gente. Vamos pensar o seguinte. Então, a gente tem aqui escalas, notas, da escala. Então, a gente vai ter que fazer basicamente o que a gente tinha feito lá na escala. Por exemplo, que é essa conta aqui maluca de pegar as notas no mod de tal, tal, tal. Então, vamos pensar o seguinte. Um semitom. A gente vai pedir um semitom a partir de uma nota qualquer. Então, uma nota X. Então, nota. E essa nota vai ter uma distância em semitons disso aqui. Então, é um intervalo. Legal. Como é que a gente vai implementar esse esquema aqui agora da distância? A gente vai ter que pegar a posição da nota no intervalo. Então, vamos pegar o seguinte aqui. A gente tem a posição. Foi exatamente o que a gente tinha feito aqui. A gente pegava a posição da tônica, tal, 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 na tonalidade. Então, a gente tem notas. E aí, notas, a gente vai procurar pela nota que a gente quer. Então, o índex dessa nota. Ponto índex de nota. Mais o intervalo em semitons, né? Intervalo. Acho que é isso aqui que a gente tem que fazer. E aí, a gente tem essa posição e a gente retorna a posição no módulo de 12, né? Então, por exemplo, return é notas de novo, né? Então, return notas de posição no mod 12. Isso, em teoria, é isso aqui que teria que ter sido feito. Então, a gente tem um semitom. Vamos pensar aqui. Então, aqui a gente começa a ficar mais maluco. Vamos pensar aqui. Então, a gente tem a tônica, terça, quinta. E a gente vai ter que fazer o notas. Dessa posição aqui é a tônica, a terça e a quinta com o semitom. Menos um. Acho que isso vai funcionar. Nossa, eu tô aqui no freestyle total. Uh! Funcionou. Temos a nota que a gente precisava aqui. Então, a gente conseguiu implementar o menor, o maior e o acorde diminuto. Legal. Então, a gente tá usando tudo isso aqui. Talvez valha a pena a gente testar. Não sei exatamente. Mas eu vou, por enquanto, fazer o seguinte. Aqui, nos testes do acorde, tem mais um outro acorde que a gente precisa ter aqui. Que é o acorde aumentado. Ele é representado dessa forma aqui. Então, a gente tem um mais. Então, dó mais. O que significa que a quinta é um semitom pra frente. Sim. A gente diminuiu um. Agora, a gente aumenta um semitom, né? Então, eu quero fazer uma coisa aqui. Que eu botei esse quinta. Eu vou botar um negócio aqui, ó. Semitom. Pra ficar explícito. Aqui é o intervalo. Intervalo. De menos um. Acho que fica mais explícito o que a gente quer fazer. Então, a gente tem um outro elif. Elif. Se tiver mais em cifra. Esse código tá muito repetitivo. Talvez a gente arrume depois. Então, nota em cifra. Se tiver o mais, a gente explita o mais. E aí, aqui a gente tem o mesmo esquema. Tônica, terça e quinta. Só que aqui a tonalidade é maior, no caso. Maior. Porque a terça é igual, né? A terça é no mesmo lugar. Do acorde maior. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, ó. A terça é igual, só que a quinta é aumentada. Então, aqui vai ser um dó sustenido. Sol sustenido. Então, vamos implementar aqui. Também pra gente já ter um teste disso aqui. Então, isso aqui vai ser sol sustenido. Então, a gente já tem uns testes aqui. Tanto com o quinto grau, quanto com a nota correspondente ao quinto grau. Então, a gente tem esse esquema. A gente implementa as notas do mesmo jeito que a gente tinha. A gente tem os graus do mesmo jeito que a gente tinha. Só que aqui ele é maior. E aqui o intervalo, no semitom, é mais um. Em teoria, isso aqui já funciona. Vamos testar? Não. Deu erro. Em qual acorde deu erro? No mais. Ah, tá. O teste tá errado. Porque eu copiei o de cima, né? Que era o menor. Aqui é mi mesmo. Nossa, será que tá funcionando já? Uh! Passou. Legal. Então, a gente consegue chamar os acordes tanto menores, quanto diminuto, quanto com a quinta aumentada, acordes aumentados e os acordes maiores por definição. A gente teve que implementar um semitom aqui e uma tríade. Eu vou fazer o seguinte aqui, que eu quero... Toda vez que isso seja chamado, o intervalo seja passado. Porque a gente quer saber quantos de intervalo vai ter que ter. Então, legal. Só testar de novo pra ver se tá funcionando. Tem um caso aqui, que é um caso meio bizarro aqui dentro, que é o seguinte. Esse acorde, ele pode ser menor aumentado também. Então, ele é assim, por exemplo. Ele é um CM+. É meio bizarro, assim, de pensar. Eu vou colocar vocês aqui, por exemplo. A gente tem o acorde maior. Esse é um Dó maior. Um Dó menor muda a terça. Tá vendo que muda o estilo total aqui, né? Deixa eu colocar vocês direto aqui no teclado. Talvez fique mais fácil de visualizar. Eu gostaria de ter foco. Maior. Menor. Diminuto. Só pra vocês se acostumarem com o som. É levemente diferente. Maior. Menor. Diminuto. Aumentado. E a gente tem o menor aumentado. Onde a gente faz o acorde menor. Então, é a terça menor com a quinta aumentada. Tem uma música bem maluca, assim, ó. Tipo do Twin Peaks, que é assim, ó. Então, ele faz o Dó aumentado, menor e o Dó menor na sequência. Viajei demais aqui, né? Foi mal. Então, ele é menor e aumentado. Então, ele tem o Dó. Sustenido. E esse esquema aqui, que é o mais. Então, você vai ver que isso aqui vai dar um bug. Porque onde que ele vai entrar? Ele vai entrar no primeiro que achar no If. Só que não vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou ter que criar uma categoria aqui. Uma outra função só pra tratar os menores, né? Porque menores tem dois tipos, né? Tem menores aumentados e menores só na terça. Então, vamos lá. Def menores. Nossa, o que começou a ficar complicado demais aqui. A gente vai receber uma cifra. Vamos pensar o seguinte. If m em cifra, a gente chama isso aqui. Então, não sei ainda o que vamos retornar. Mas vamos lá. Então, se for menor, a gente faz isso aqui, né? Se tiver o menor, a gente chama essa função chamada menores. Mas notas e graus vai receber menores. Acho que só menor. E aí, eu vou chamar isso com underline pra gente saber que isso aqui não vai ser exposto no nosso... Pra quem estiver usando a biblioteca. Menores. Ou pelo menos não deveria usar, né? Então, menor vai retornar isso aqui. Então, menor. Vamos pensar aqui o seguinte. Então, se... Esse aqui é o else, né? Dele. Return notas e graus, por exemplo. Mas se tiver... If... Se tiver o aumentado aqui, em cifra, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa que tinha lá no aumentado. Se tiver o aumentado, a gente pode chamar o semitom aqui, né? Então, tipo... Na real, a gente tem a nota com menor aqui. Nota. Vamos pensar o seguinte. A gente vai chamar a tria de menor. Não. Aqui vai ter uma diferença. Isso aqui vai ficar no else mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aquele esquema que a gente tinha de tônica, terça, quinta, de tria de menor. E a gente vai chamar a tria de menor. Os graus aqui, eles também vão mudar, porque isso aqui vai ser maior. A gente vai retornar a mesma coisa que a gente tinha aqui. Return notas e graus. É, eu posso fazer um return só, né? E aqui eu vou ter que usar a função de semitom para jogar isso aqui. A quinta, um semitom positivo, né? Então, notas vão ser tônica, terça e quinta. Mas aqui, um semitom de intervalo 1. Fecha aqui. Acho que é isso. Então, se vier o menor, a gente chama menor na cifra e a gente resolve isso aqui lá. Acho que é isso. Vamos rodar? E ver se passa? Não. Ainda falha. Menor require a positional argument, cifra. Ah, eu não chamei. Eu esqueci de passar a nota aqui, né? Cifra. Ainda deu erro. Semitom got in... Invalor. Intervalo. Massa. A gente conseguiu implementar todos os acordes. O menor, o maior, o aumentado e o diminuto. Ainda falta mais dois acordes de tríade que eu vou deixar para quem quiser contribuir, que são o sus4 e o sus9, que mudam a terça 1 para o grau 4. Então, não vira terça, vira primeira, quarta e quinta. E o sus9 vira primeira, nona e quinta. Então, quem quiser implementar isso aí, vou deixar disponível depois como implementar esses acordes em algum lugar aqui. Então, massa. A partir disso aqui, a gente já começa a poder testar isso aqui. Eu vou adicionar um teste para essas escalas aqui. Porque eu acho que... Para a gente garantir que está tudo funcionando aqui. Então, vou mudar um pouco aqui o funcionamento do esquema de escalas aqui. Então, aqui, em vez de maior, eu vou colocar maior e menor aqui. Então, vamos pensar como que eu vou fazer isso aqui. Eu vou adicionar, então, tônica, tonalidade. E a gente pensa que esses aqui são todos maiores. Vamos lá. Maior, maior e maior. Fica um espaço a mais aqui. E aqui um espaço a menos. E aí, a gente vai passar aqui a tonalidade. Vírgula. Então, aqui a gente vai receber a tonalidade. E a gente começa a testar. Eu vou testar com essas mesmas três que a gente tem aqui. Só que agora com elas menores. Para a gente ter essa implementação aqui separada. Então, menor, menor, menor. A partir desse momento, a gente vai precisar voltar lá no vídeo. Para entender o que é a escala menor aqui. Então, eu acho que eu tenho um vídeo da escala menor. Acorde, maior, acorde, escala menor aqui. Então, por exemplo, a escala menor de dó. Ela é formada por dó, ré, ré sustenido. Então, vamos mudar um pouquinho aqui. Dó, ré, ré sustenido. Ou mi bemol, no caso. Fá, sol, fá, sol, sol sustenido. E lá sustenido. Lá sustenido. Só para a gente garantir que essa escala está realmente funcionando aqui. Então, a gente tem o dó sustenido. Vamos lá. O dó sustenido é dó sustenido, ré sustenido, mi. Dó sustenido, ré sustenido, mi. Então, mudou o grau três. Fá sustenido, sol sustenido. Fá sustenido, sol sustenido. Aí aqui muda para lá. Porque é o semitom. E si. Só para a gente garantir que a escala menor também está funcionando. E a gente tem o fá. Fá. Fazão? Fazão. Então, vamos lá. Ver a escala menor de fazão. Então, a gente tem fá sustenido, sol sustenido. Opa! É de fazão, né? Não é de... Peraí. A roleta aqui poderia ser um pouco mais inteligente, né? Então, é fazão. Fá, sol, sol sustenido. Fá, sol. Sol sustenido. Lá sustenido. Lá sustenido. Dó. Dó sustenido. E ré sustenido. Ré sustenido. Então, se esse teste passar, significa que a escala menor também foi implementada. Menor natural. Vamos ver o que que rola aqui. Task test. Legal. Então, a gente implementou a escala menor e a notação de acordes aqui. Agora, o que que eu quero fazer com vocês aqui? Eu quero que a gente crie um CLI aqui, né? Pra isso aqui. E isso vai ter que mudar um pouco a estrutura de como as coisas funcionam. Mas a gente vai ter um segundo comando, onde a gente manda uma nota e essa nota responde pra gente. Agora, a gente vai pro CLI disso aqui. Vamos voltar aqui e a gente vai implementar a mudança no CLI. A gente já tem um comando, que é o comando de escalas. E agora, eu quero que a gente tenha um comando específico pra acordes. Então, vamos pensar o seguinte. A gente vai continuar com a tabela. É muito parecido um com o outro, né? Mas aqui a gente só vai mandar uma cifra. Então, vamos tirar. Tonalidade não tem. Aqui é uma cifra. Por default, pode ser dó mesmo. Cifra. Cifra de um acorde. E aí, aqui, em vez de escala, a gente vai ter que importar a... Music import escalas. A gente tem aqui agora, from notas musicais, import acordes. E a gente vai importar a acorde. Hum, acho que isso vai dar... Porque eu queria que o nome do comando fosse acorde também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar esse aqui como S, underline acorde. Massa. Com isso, a gente pode chamar a cifra. E aqui muda para escala, para acorde. Massa. Acorde. Só recebe a cifra, né? Então, ele vai retornar notas e graus. Em teoria, o resto do CLI continua o mesmo. Vamos tentar rodar isso aqui, para a gente ver como funciona. Então, poetry run escalas. Agora, eu preciso passar um comando. Menos, menos, help. Vocês vão ver que a gente tem dois comandos agora. Menos, menos, help. Agora, a gente tem dois comandos. Acordes e escalas. O que ficou estranho, porque o nome do comando chama escalas. A gente vai ter que mudar isso aqui. E a gente pode chamar ele de notas musicais, que era o intuito desde o começo. Então, a gente tem que passar, por exemplo, acorde, graus e... Ai, está muito errado isso aqui. Vamos pensar no que está dando errado. Aqui ele vem notas e graus quando a gente pede a resposta do acorde. Então, ele retorna notas e graus. Ah, faltou o values. Ufa! Acorde de dó. Beleza, a gente tem a tônica terça e a quinta. Vamos pensar se a gente quisesse um dó maior. A gente tem. Então, dó menor. Uh, ficou legalzinho, hein? A gente tem o dó aumentado. Hum, caiu num caso errado aqui, está vendo? Hum, o que é isso aqui? Tem que ser menor aqui. Aqui tem que ser normal. Esse é o menor aumentado. Então, ele está caindo no caso errado. Tem algum teste aqui que ficou errado aqui, provavelmente. Vamos pensar aqui. Ah, não. O que está errado é aqui, né? Porque se for menor aumentado, menor, só menor. E aqui a gente tem o só aumentado. O aumentado tem que retornar isso aqui. Então, os nossos testes estão errados. Test e teste. Está vendo que nem com teste a gente consegue escapar das coisas aqui. Então, aqui, o nosso teste estava errado. Então, o teste dos acordes estava errado. Porque aqui, isso aqui tem que ser menor, tem que ser normal. E aqui faltou implementar o CM, né? E aí, agora sim, é isso aqui. Acho que vamos testar agora. Test e teste. Olha, um teste. Ah, deu erro no CLI. Beleza. Mas os testes dos acordes, vamos ver. Pytest, acordes. Pytest, teste, teste, acordes. Estão todos funcionando. Legal. Então, significa que aqui, essa parte está resolvida. Ele está dando erro no CLI, porque a gente adicionou um comando novo agora. Então, a gente vai ter que mudar os testes do CLI a partir desse comando que a gente tem. E também testar se as coisas estão ocorrendo da maneira que deveriam aqui. Então, por exemplo, vou vir aqui para o teste do CLI. E agora, por exemplo, o CLI não invoca só mais app, né? Para isso aqui funcionar, ele tem que ser app e ter que chamar o nome do comando que a gente passou. Porque agora não tem só um comando. Então, a gente vai vir aqui e vai mudar para escalas. Escalas, escala, escala só, né? Vamos ver aqui. O nome do comando é escalas. Isso aqui deveria ser só escala, né? Na real, escala, para ficar legal. Então, vamos fazer o seguinte. As underline escala. Legal, aqui a gente importa um underline escala. Então, se eu quiser escala de alguma coisa, eu peço o comando de escala. Se eu quiser o acorde, eu peço o comando de acorde. Massa. Então, aqui eu vou chamar escala. E aqui eu também tenho que chamar escala. Escala de fá. E aqui eu também tenho que chamar escala de fá. A partir de agora, os testes que já tinham têm que continuar funcionando. Vamos rodar. Task teste. Tem um teste falhando aqui. Retornou. Ah, legal. É porque esse primeiro comando aqui, ele quer saber se é lá e deu certo. Então, aqui tem que ser escala também. Legal. Tudo funcionando. Agora, eu preciso importar, implementar o novo comando aqui nos testes, né? Que é o comando dos acordes. Agora, ficou até legal na escala CLI, porque as coisas então vêm. Então, vamos pensar o seguinte. Teste escala CLI. Eu vou pegar esse aqui, ó. Para a gente... Opa. Comentei. Eu quero selecionar. Legal. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Eu quero que isso aqui seja a parametrização. Não de nota mais. Então, teste escala CLI, não. Agora, virou notas. Acorde. Acorde CLI deve conter as notas na resposta. Então, se eu chamar só acorde aqui, ele vai ter que ter dó. Vamos lá. Então, se eu chamar acorde, ele vai ter que ter cada uma dessas notas. Então, é dó, mi e sol. Vamos ver? Teste que teste. Beleza. Está funcionando. E eu preciso reproduzir isso aqui para os graus também. Para saber se os graus estão corretamente colocados aqui. Então, vamos pensar aqui. Então, o grau tem que vir o primeiro, o terceiro e o quinto. Lembrando que a funcionalidade a gente já testou, né? A gente só precisa saber se está tudo bem aqui. Mesmo se eu chamar com fá, tem que ser o primeiro, o terceiro e o quinto. Porque é maior. Massa. Então, funcionou. A única coisa que falta a gente adaptar aqui é trocar o nome do nosso runner aqui, né? Então, por exemplo, a poetry, a run, escalas. Não fica muito legal, né? Porque escalas agora precisa de um comando. Então, eu vou trocar o nome dessa coisa que a gente tem aqui por notas musicais. Porque eu acho que agora a gente consegue ter uma coisa chamada notas musicais, de fato. Notas traço musicais. E aí, com esse notas musicais, a gente tem dois selais agora. Dois subcomandos, né? Da nossa aplicação. Um deles é o comando de acordes e o outro comando vira o comando de notas. Então, agora, a nossa execução vai ficar mais legal. Então, run, notas traço musicais, escala. Essa é a escala. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho do shell aqui, para a gente conseguir escrever tudo na mesma linha. Escala de dó sustenido. Escala de dó sustenido menor. Hummm. Está muito chique isso aqui, hein? Ó, a escala maior e a escala menor deu diferença nos graus. Três, cinco e sete. Que são os graus que mudam entre uma escala e outra. Pô, muito legal. E a gente tem acorde de dó menor aumentado. E o dó menor e o dó aumentado. É como ele deu split aqui, ele funcionou, né? Então, aqui, dó aumentado. Então, vamos lá. Vamos tudo do começo. Acorde de dó. Beleza. Funciona. Então, é dó, mi e sol. Dó menor é dó, ré sustenido e sol. Legal. Também funciona. Se a gente for para o dó aumentado, ele virou sol sustenido. Se a gente tem um dó menor aumentado, ele também funcionou. Porque ele fez o menor no terceiro, o aumentado no quinto. E aí, falta o diminuto, né? Que eu não testei aqui, que eu acho que tem que virar DIN, né? Porque, deixa eu pegar aqui na cola. Porque vai ser horrível de digitar isso aqui, né? Então, legal. Onde o quinto tem um semitom para trás. Pô, ficou sensacional. Já está muito legal. E aí, agora, a gente pode dar aquele improvisão na documentação, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui. A gente não rodou o docs aqui, né? E, nossa, vai ter que mudar várias coisas. Porque a gente tem mais de um comando agora. Então, vamos lá. Task docs. Vamos lá para o browser, onde a gente tem isso aqui funcionando. Então, aqui, o nosso como usar já mudou, porque não é escalas mais. E agora, a gente tem duas sessões aqui, né? Então, uma de como rodar as escalas e uma de como rodar. Então, vamos lá. Docs index. Então, aqui, ó. Poetry run escalas. Run notas musicais. E aí, quando a gente rodar o notas musicais, ele vai pedir com que a gente execute um comando. Eu vou quebrar meu shell aqui, para deixar a documentação rodando. Então, poetry run notas traço musicais. E aí, eu vou colocar o primeiro. Então, notas musicais não funciona. Então, legal. Isso já não funciona. Não tem mais como usar. Então, a gente vai ter que separar isso aqui. Então, a gente tem escalas. Notas musicais é um CLI para ajudar na formação de escalas e acordes. Temos dois comandos disponíveis. Disponíveis. Escala e acorde. Massa. Então, a gente tem aqui, ó. Como usar? Pensar aqui. Escalas. Você pode chamar via linha de comando notas musicais escala. Retornando os graus da escala correspondente. Massa. Alteração da tônica da escala. Agora, a gente tem F sharp. E alteração da tonalidade da escala. A gente tem o Dó menor aqui também, que vai funcionar. Então, legal. Todos os lugares onde a gente tinha escalas aqui, vai entrar notas musicais escala. Para a gente alterar a nossa documentação. Então, notas musicais escala. E F sharp. E aqui, notas musicais escala menor. E aí, a gente tem que colocar o comando correspondente aqui, né? Então, vamos rodar exatamente esse comando e ver o que ele retorna para a gente. Dó menor. Aí, a escala mudou aqui, porque a gente alterou a tonalidade. Eu copiei só o resultado. Massa. Então, a gente tem o menor aqui. Massa. Então, a gente tem como usar as escalas. Isso aqui é 3. Aqui é 4. E aqui, 4 também. Aqui vai ficar 2, né? Como usar? Mais informações sobre o CLI. A gente vai ter que atualizar esse comando aqui também. Então, notas musicais, menos menos help. A gente tem dois comandos, mais opções. Eu acho que a gente pode melhorar isso aqui depois, na próxima. Na vez que a gente voltar aqui. Mas, eu tenho aqui, ó. Como usar escalas. E aí, eu quero criar um novo. Como usar acordes. Legal. Para a gente usar acordes, a gente vai ter que fazer esse esquema aqui. Então, uso básico. Bash. Isso a gente não tinha documentado. Então, vamos lá. Notas musicais, acordes. Acorde. Massa. Notas musicais de acorde. Variações na cifra. Então, por exemplo, a gente bota um acorde de dó aumentado, por exemplo. Acho que é só isso aqui no caso, né? E aí, depois a gente vem aqui explicando o que mudou, o que está implementado aqui. Mas, basicamente, a gente consegue. O escala. Você pode chamar as escalas verde de comando. Notas escalas. Grautos correspondentes nessa escala. Escala de F sustenido. Dó sustenido menor. E os acordes têm uso básico. Então, acorde. Normal. A variação da cifra. Menor. Até o momento. Então, vamos colocar aqui assim. Até o momento. Você pode usar acordes maiores, menores, diminuto e aumentados. Massa. Acho que aqui já fica legal. E aí, aqui, para a documentação da API, que ficou muito devendo aqui, né? Porque, por exemplo, a gente só tem as escalas. A gente pode trocar essa escala de maior para a escala menor de lá. Porque acho que vai ficar legal para a gente ter uma visualização aqui. Dentro da documentação. Então, vamos lá. Ah, notas musicais, acordes, escalas. Então, esse exemplo aqui, a gente pode trocar ele para menor. Eu não sei se a gente fez a escala menor de lá. Então, é isso aqui. A, B, C, D. Ah, é a mesma da escala de dó, né? Então, não precisaria ter me preocupado tanto com isso. Porque é só inverter aqui. Lá menor. E a gente tem a mesma escala que a gente tinha aqui em cima. Que é essa escala de dó. Só que invertidinha aqui, né? Então, por exemplo. A gente tem, em vez de dó, ré, mi, fá, sol, lá, c. A gente começa no A e vai até o G. Massa. Então, vamos rodar os testes para ver se funciona. Task, teste. Ou outro shell, né? Para entrar no ambiente virtual. Porque eu estou em outro shell. Task, teste. Legal. A documentação está funcionando. E aí, aqui agora, a gente tem... Está vendo que isso aqui não mudou, né? Eu vou ter que rodar de novo a doc aqui para ele funcionar. A gente resolve isso aqui no próximo vídeo, onde a gente vai dar uma centralizada nessa documentação em algum momento. E no próximo vídeo, talvez a gente implemente os campos harmônicos, que é a terceiro comando do CLI. Mas aqui, ó. Então, a gente tem essas coisas. E aí, a gente pode adicionar a API também do Acords. Acords. C, 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 N. Acords. M, D, I, S. Beleza. Um, dois, três. Acords. E aí, com isso, se a gente sair da documentação, entrar de novo nela, voltar aqui, a gente vai ter mais uma API aqui de Acords. Então, a gente tem o Acord. E como funciona a cifra aqui. Pô, muito legal. Eu deixei aqui, separado, uns exemplos malucos aqui, rascunhados, de como eu queria que isso aqui funcionasse. Para a gente já ter uma implementação mais legal dessa documentação. Então, deixei aqui... Opa, não é no teste. Espera aí. Escalas. Index. Nossa, foram muitos arquivos que a gente modificou agora. Então, eu quero aqui nos Notas Musicais, Acordes. Eu deixei exemplos de vários acordes que a gente poderia usar aqui de Dó para enriquecer a documentação aqui no começo. Então, por exemplo, exemplos, acordes de Dó e falta o Dó maior com aqui. Para já ficar na docstringzinha certinho aqui. Então, se a gente parar o Shell, voltar de novo, a nossa documentação fica menos feinha. Então, beleza. A gente já tem Dó, Dó menor, tal, tal, tal. Beleza. E a gente consegue mostrar isso aqui, já de uma forma mais interessante aqui. Então, a gente tem isso aqui, esse exemplo do acorde. A gente pode falar que entra uma cifra. Então, por exemplo, Parameter, cifra. Um acorde em forma de cifra. E a documentaçãozinha já fica melhorzinha aqui. E a gente tem um... Gera as notas de um acorde partindo de uma cifra. E a gente tem os exemplos ali de como rodar. Não tem erros, mas beleza. Eu vou colocar isso aqui, que isso aqui é uma string, str, para a gente ter uma resposta. Isso aqui é um dicionário com as notas e os graus. Então, dict de str nas chaves. E os valores são listas de strings. List, str. E é isso aqui, returns. Um dicionário com as notas e os graus correspondentes à escala maior. Então, beleza. Então, recebe cifra, que é uma string. Um acorde em forma de cifra é requerido. O tipo dele é um dict, tal, tal, tal. Um dicionário com as notas e os graus correspondentes à escala maior. E esses aqui são os exemplos de como rodar isso aqui. Pô, massa. Então, aqui a gente tem acordes. A gente tem a formação das tríades. Mas isso aqui a gente pode melhorar a documentação no próximo vídeo. E esse sou eu, aproveitando a magia da edição, para lembrar que eu esqueci de comitar o código junto com vocês. Então, vamos lá. A gente tinha aqui git status. A gente mexeu nos acordes, nas escalas, no CLI, nos testes do CLI e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer aqui para comitar isso aqui? Então, a primeira coisa que eu quero ver são todos os arquivos modificados. Git status. A gente tem aqui acordes, acordes e acordes. Isso aqui são implementações dos acordes. Então, eu vou deixar para os acordes. Escalas e escalas são os que foram modificados. Os notas musicais escalas, testes escalas. Então, porque a gente implementou a escala menor aqui. Então, git edge, notas musicais escalas, massa. Git edge, testes, escalas musicais. Beleza. Git commit, menos m, implementação da escala menor natural, massa. Agora a gente tem essas implementações. Git status. Ficaram sobrando as coisas de acordes que a gente implementou aqui. Então, acordes md. Tudo isso tem a ver com acordes. Então, git edge, notas musicais, acordes. Git edge, testes, teste, acordes. Acordes, beleza. São coisas de acordes. Git status. Acho que ainda tem a documentação que a gente colocou, né? A documentação da API. Isso aqui também. Então, git edge doc, API, acordes. Git commit, menos m. Implementação dos acordes de triad. Git status. Aqui a gente deu um upgrade na coisa. Aqui a gente mudou a chamada do CLI, né? No piproject.l. Então, git commit, menos m. Git add, piproject.l. Git commit, menos m. Alterando o nome do script do Poet para notas traços musicais. Legal. Git status. Agora a gente ficou com a documentação e a implementação do CLI aqui, né? Então, vamos lá. Git add, notas musicais, CLI. Git add, testes, testes CLI. Massa. Git status. Legal. Git commit, menos m. Aqui é a implementação do CLI para os acordes. Então, implementação dos acordes, do comando de acorde no CLI. Massa. Git status. Só ficou faltando a documentação. Git add, docs index. Git commit, menos m. Atualização da página inicial do readme na documentação para comando, notas para o comando de acorde. Git status. Beleza. Não temos mais nada. Estamos cinco commits à frente. Git push. Legal. Agora a gente pode seguir para o vídeo normal. Deixa eu finalizar. Eu queria falar para vocês deixarem um like se estiverem curtindo isso aqui. Assim o YouTube sabe que a gente está fazendo um conteúdo legal. E se você não quiser perder nenhum outro vídeo, verifica sua inscrição no canal, deixa aí. E não vai perder mais nenhum vídeo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai implementar os campos harmônicos, agora que a gente já tem as escalas e os acordes. Então, é isso aí. Um beijo e... Tchau. Tchau.